Esse vídeo é para aqueles que tiveram um pai de verdade e dariam tudo para tê-lo de volta. Você me protegeu das coisas ruins e me manteve aquecido, me manteve aquecido. Você deu a vida para mim e me libertou, me libertou. Os melhores anos que eu já tive foram aqueles que passei com você. Eu daria tudo o que tenho. Eu daria minha vida, meu coração e a minha casa. Eu daria tudo o que tenho. Só para tê-lo de volta outra vez. Você me ensinou a amar do seu jeito, do seu jeito. Não era de falar muito e mesmo assim me mostrou o caminho. E eu aprendi de observar você. Ninguém mais poderia conhecer a parte de mim que não consegue desistir. Eu daria tudo o que tenho. Eu daria a minha vida, meu coração e a minha casa. Eu daria tudo o que tenho. Só para tê-lo de volta outra vez. Existe alguém que você conheça e que você ame tanto e acredita que estará sempre presente. Você pode perdê-lo um dia. Alguém vai levá-lo embora. Ele jamais ouvirá o que você tem a dizer. Eu daria tudo o que você tem a dizer. Mais uma vez.